A nossa sociedade foi fracassando, fracassando, fracassando. Tivemos uma colaboração de quatro anos para esse fracasso. Não é total responsabilidade desses quatro anos, porque ela já vinha fracassando antes. Mas esses quatro anos foi uma aceleração no fracasso social que o Brasil vive. E vou emendar esse ponto, que muita gente da imprensa, independentemente de ser esportiva, entretenimento, jornalística, colaboram com essa falha da nossa sociedade. Colaboram. Porque o Tiago Leifert hoje participou de um podcast de manhã e falou coisas absurdas culpando a garota, a Gabriela, que foi assassinada por estar lá torcendo para o Palmeiras ou indo torcer para o Palmeiras, justificando que foi fora do estádio. Cara, fora ou dentro do estádio, a menina foi assassinada. Ela é a vítima. Ela é a vítima fora, ela seria a vítima dentro, ela seria a vítima na lanchonete, ela seria a vítima em qualquer lugar. À tarde, ele pede desculpas. Desculpas porque foi atacado nas redes sociais. Então, a preocupação dele era diminuir, perder menos seguidores, ou receber menos críticas. Isso aí é uma parte. Pior são os portais jornalísticos que vão e destacam o pedido de desculpas, mas não a fala absurda que ele fez de manhã. Estão destacando o pedido de desculpas. A chamada nos lugares é o Tiago Leifert pede desculpas, reconhece, errei. E o pior ainda, vão ser os famosos, ou possíveis famosos, que vão lá, parabéns, você reconheceu o erro. Como fizeram outro dia também, né? Parabéns, você reconheceu o erro. Como que a sociedade vai reagir se pessoas que têm influência na opinião continuam, vão continuar, continuarão falando, distorcendo, passando fake news. Passando fake news. O que ele fez de manhã foi soltar uma fake news, falar uma inverdade sobre o caso da garota que foi assassinada sem nenhum conhecimento. Sem nada de conhecimento. Porque o pedido de desculpa foi Ah, agora eu fiquei sabendo depois de informações. Foi um caso de assassinato. Entendeu? A mesma coisa que a Regina Duarte vem fazendo soltando fake news. Pessoa pública que tem opinião que as pessoas ouvem. Então, como que nós vamos reagir? Como que a sociedade vai reagir se o espaço jornalístico, televisão, rádio, portais dão espaço para o pedido de desculpa e não dão espaço para as críticas a uma fala absurda, nojenta e mentirosa. Como nós vamos reagir? Porque depende de nós também, sabe? Tem um monte de gente vendo o nosso programa agora. Tem um monte de gente vendo o nosso programa agora. Se a gente não falar, se a gente não se posicionar em cima da verdade, seja ela qual for, nós vamos estar enganando as pessoas que estão ouvindo, que gostam de mim e vão falar, pô, a ocasião está certa, mesmo eu falando uma mentira. Ah, Mara está certa. é o Renato, eu gosto do Renato para cacete. Se o Renato falar uma mentira, as pessoas vão acreditar. Tironi, comando o programa, você viu o que ele falou? Eu concordo com o Tironi. Se você falar uma mentira, você vai influenciar a opinião das pessoas que gostam de você. Então, nós temos que ter responsabilidade. Por isso que eu escrevi um texto e eu pedi desculpas para a família dela em nome das pessoas públicas. Porque ele, ele deve ter influenciado muita gente, que ele tem muita gente que gosta dele, porque ele é um cara competente, que ele sabe o que faz. Quando ele apresenta um programa, ele apresenta muito bem. Então, ele tem muita gente que gosta dele. Ele passou a informação mentirosa para muitas pessoas que acreditaram naquilo que ele falou. Então, nós, como trabalhamos também com a pessoa pública, nós temos opiniões, as pessoas seguem a gente, nós temos o dever de desmentir uma pessoa que mente e tentar passar a realidade. E aí, dar a nossa opinião, que não é a verdade absoluta, é apenas a nossa opinião. Mas existe uma verdade antes da opinião. Existe um fato verdadeiro antes da opinião. Certo? Toda opinião que nós damos aqui tem um fato verdadeiro. Penalti ou não no sábado? Aconteceu aquele fato. Eu acho sim, a Mara acha que não, a verdade é sim, enfim, é assim. Só que a menina foi assassinada, gente. A mãe, o pai, os avós, irmão, eles estão sentindo uma dor que não dá para a gente imaginar. E aí, você sai, você vai num podcast e fala um monte de mentiras e tem outra coisa. Nem de manhã e nem das desculpas, ele citou Gabriela. Nem de manhã e nem à tarde o nome dela foi dito. Ela foi só um número para ele que falou sobre esse caso. Ela tem nome, Gabriela. A família dela existe. E aí,